E aí meus queridos, tudo bem? Aqui tá falando o Patife e no vídeo de hoje um vídeo um pouquinho mais simples Eu vou mostrar pra vocês como é jogar Armor... ou... Baldur's Gate 3 no controle Eu sei que deu uma sumida dos vídeos aqui de build e tal O plano agora na verdade é que é o seguinte, tem muito conteúdo, tem muita build, tem muita coisa saindo de Baldur's Gate 3 O meu plano de conteúdo dele é realmente ser um negócio mais divertido, descontraído Eu quero produzir conteúdo desse jogo até o final do ano, é meu jogo favorito há muito tempo Então eu vou fazer bastante coisa dele, mas no momento eu tô tentando ser mais útil pra vocês Até porque tá vindo agora a galera do Playstation pra jogar, até por isso estou com o controle de Playstation, tá? Mas eu tô jogando no PC, você já pode jogar direto no PC, tá? E como vocês estão vendo, ah Patife, tá desligado o controle Tá, eu desliguei porque é pra mostrar exatamente, ó, tô no mouse e teclado aqui E a gente vai começar a ver pequenas diferenças já no jogo, né, como ele tá na hora que eu começar o controle, né? Então eu vou ligar o controle, ele vai conectar no meu PC, ó, já conectou E aí você vai dar, aliás, ele conectou rápido assim, eu vou jogar no controle de Playstation Vai aparecer os comandos de Xbox Eu comprei aquele negocinho da 8-bitdo Ele é um quadradinho pequenininho USB, um adaptador Bluetooth incrível, tá? Então fica a minha dica aí, se você quiser um adaptador Bluetooth, dá uma olhada no da 8-bitdo Vou deixar o link na descrição pra quem quiser ele que eu tô usando, tá? Liguei o controle e no momento que eu der um toquinho no direcional, vai mudar já, ó Mudou, viu? Então, por exemplo, eu joguei muito no Rogalai esses dias E sempre que você tiver alguma questão, né, de você, por exemplo, esbarra na tela de touch E aí ele tira, pra você reativar o controle no Baldur's Gate Eles fizeram esse atalhozinho rápido aqui do direcional, tá? Eu vou cortar rapidinho pra gente carregar um jogo sem spoiler Caraca, acabei de perceber que eu acho que eu não fiz o upload dos arquivos do Rogalai pra nuvem E agora já era, eu perdi aquele save, mas tudo bem Tô aqui no meu segundo save, tô jogando isso aqui em off Pra fazer a campanha da Carlac, né? Tá sendo bem legal, inclusive, tá? Mas vamos lá, a gente vai conversar A primeira coisa que é muito legal é você perceber que a câmera do jogo já muda, né? Ela vai pra essa câmera num ângulo melhor E se você consegue caminhar no Baldur's Gate, ó Porque se eu movo o analógico com, né, com menos força ou com mais força Você muda aí a movimentação do personagem, né? Aliás, é incrível o quanto que esse jogo é bonito, né? Inclusive pra fotos, né? Pra galera do modo foto quando for no Playstation Porque pra PC hoje tem um mod bem legal Mas a galera do Playstation aí Provavelmente vai ter uns ângulos de foto nesse estilão aqui, né? Porque ele fica bem legal, bem funcional E ele limpa a tela, né? Só pra vocês terem uma noção Eu vou mexer o meu mouse aqui Vou clicar Deu um clique no meu mouse, no meu teclado E ele já abriu a interface de PC Deu pra perceber? Ó, então agora neste momento eu estou jogando pelo mouse e teclado, né? Mas aí ele fica com a interface aqui embaixo e tal Patif, mas essa barra de atalhos é importante Você deve estar se perguntando Onde é que ela está no controle? Vamos lá, isso é o primeiro de tudo, né? Apertando o R1 ou L1 Você abre a roda de ações, tá? E isso aqui você pode personalizar ela inteira, né? Então no caso aqui, como ele não é meu protagonista A Cardaco vai ter muito mais coisas aqui Porque o jogo vai criar automaticamente essas rodas, tá? Você pode criar novas rodas, certo? Então você tem personando, no caso ali Personalização radial Ali está marcando como X Mas no Playstation vai ser o botão quadrado, né? Então você vai apertar quadrado E vai aparecer esse menuzinho aí, ó Definir espaço, substituir, liberar espaço Ou adicionar radial Ele adiciona um radial pra esquerda Tá vendo? Então você sempre vai adicionando radiais novos E aí você pode fazer O seu radial aí ser do jeito que você quiser Mano, eu quero que tenha um radial aqui Com falar mortos mais rapidamente E aí eu quero abrir ele aqui E eu vou falar com mortos aqui No caso, acho que ela não vai falar como eu matei ela, né? Mas o negócio fica um pouco mais ágil Dessa maneira, né? Beleza Deu pra entender Ok Isso aqui é o básico, tá? Você vai jogar Segurando L2 Você vai conseguir fazer a troca de personagens Tanto R1 quanto L1 Ambos ativam a roda de atalhos, tá? Ali embaixo você consegue ver também, ó Sua carga de fúria Deixa eu pegar um personagem que tenha magia Você consegue ver seus espaços de magia ali embaixo também Tá vendo? Lá na parte de baixo da tela ali, ó Ação, ação bônus, movimento, nananã Tem mais algumas coisas bem interessantes Um botão que você vai utilizar bastante aqui É o... 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 Não, no caso o Share, né? Que é Playstation 5 Então o Share vai abrir o mapa O Start vai abrir o Start mesmo E... Vamos ver se eu lembro Como é que abre as outras... Ah, é o R2 Esse é muito importante você abrir, tá? O L2 troca de personagem O R2 você vai usar muito Porque no R2 Você vai ter, por exemplo, aqui a aba de ficha de personagem Registro de combate Diário Aqui você vai ver suas quests Aqui são as magias, né? Então o menu de magias preparadas Então eu quero tirar comando E eu quero tirar... Apesar que é... É... Ela não tem que preparar magia, né? Ah não, é X, ó Preparando magias, tá? É que no caso é quadrado de novo, tá? Pra galera do Playstation Então eu quero preparar mais magias Não, eu não quero que ela tenha mais comando E no lugar de comando Eu quero que ela tenha, sei lá É... Infligir ferimento, tá? Então você vai ter esse menuzinho aqui, por exemplo Também na sua aba de magias Aqui na ficha de personagem Você vai ter os equipamentos dos personagens, tá? E todos os equipamentos Então vocês veem que eu tô jogando com a Umbrauma Porém aparecem os equipamentos da Karlaque aqui Se eu quiser equipar a Karlaque Eu tenho que vir aqui Puxar a Karlaque E por aqui eu vou controlar os equipamentos dos outros personagens também Outro ponto importante Lá na direita você tem a ficha do personagem Então é por ali que você vai, por exemplo, saber o CA A classe de armadura da minha Karlaque Ali, ó, tá 13, né? A minha classe de armadura da Umbrauma está 16 Então por aqui você também vai utilizar esta parte Pra ter contato com a ficha do seu personagem, tá? E pressionando os botões R1 e L1 ali Você consegue também fazer a rotação das outras abas, né? Características, as reações Se você quiser que seja ativado ou que não seja ativado A lista de proficiências E também a parte de estatísticas Ó, que legal Aqui tem inclusive detalhes tipo o peso do personagem Capacidade... Ah, que legal Enfim, então isso aqui é importante também no R2 Você vai ter praticamente tudo, né? Ligar o modo por turnos Ir para o acampamento Fazer o descanso longo Até mesmo a área de alquimia E tudo ficou com o menu até mais bonito, né? O menu no controle fica mais bonito do que o menu no mouse e teclado, né? Vamos falar de atalhos interessantes, tá? Porque agora a gente tem alguns atalhos bem interessantes Por exemplo, você quer pegar Eu quero interagir com essa panela que está aqui Não, eu quero interagir com esse negócio dali Eu não estou conseguindo Estou conseguindo tudo Deixa eu pegar Aqui, ó, os baús Quero interagir com esses baús aqui Mas não estou conseguindo chegar no baú certo Se você dar uma pressionadinha no direcional para a direita Você vai girar por tudo que você tem alcance Ele é tipo um interativinho E o esquerdo também, ó Então você vê que só apertando o direito Eu só mexo com o que está à direita da Carlac, né? Então eu posso interagir com o Brauma Com o barril de água E com a vela Agora se eu aperto para a esquerda Eu libero o cachorro de madeira Tá vendo, ó? Então, ah não Quero pegar mais coisas para a esquerda, ó Esquerda Entendeu, ó? E está à direita da Carlac Então para a gente Espera aí Deixa eu voltar aqui Deixa eu deixar ela tipo Meio que centralizada assim, ó Ó E aqui eu tenho Para a direita eu tenho o barril de água Para a esquerda também É, é isso Mano Você consegue se virar com isso aqui, tá? Tem mais atalhos legais Um dos atalhos bem legais Se você pressiona para baixo Nada Alguma coisa tem que acontecer Não sei o que está acontecendo Mas alguma coisa tem que acontecer Ah, é o examinar Então quando você chega perto de algo E aperta para baixo Você vai examinar Ah, a partir Eu quero examinar um negócio à minha distância Se você pressionar o analógico esquerdo E colocar em cima do negócio Que você quer examinar E apertar para baixo Você consegue examinar as coisas Que estão também à distância, tá? Isso também é bem importante Ah, não estou conseguindo fazer um negócio Pressione o analógico esquerdo Você vai ativar o modo de circulação Da câmera livre, né? Pressionando o analógico direito Você tem o que seria o alt Se não me engano Que é visualizar as coisas Que você tem acesso, né? Então, por exemplo Aqui eu tenho acesso Ao corpo da alma pura víscera, né? Então isso aqui te ajuda também A visualizar um pouco melhor As suas interações, né? Atravessa de prata E também Ah, dá para ver a área Que os inimigos têm visão também, tá? Mais atalhos legais Se você segurar o botão para baixo Você entra e coloca o seu time inteiro No modo furtivo Tá vendo, ó? Que legal E se eu apertar e segurar Eles saem todos Se eu segurar o LT Eu posso separar o meu grupo Pressionando o triângulo Ou Y, né? Dependendo do console Como vocês estão vendo Eu vou falar os comandos de Playstation Que é o primeiro a lançar Mas vocês vão estar vendo o de Xbox aí também E aí eu posso agachar Somente a Carlac, por exemplo Então vocês podem perceber Que só ela está furtiva O resto ficou E para juntar o grupo A gente pressiona o L2 de novo E a gente pressiona quadrado nos bonecos, né? E eles vão se unindo Como vocês podem ver Por ali, tá? Além disso Tem um outro atalho bem interessante Que é o para cima Tá? O para cima No direcional Você ativa o pulo Cara, usa muito pulo nesse jogo, né? Eu uso muito o Z Nesse jogo Para pular, inclusive, né? É um atalho bom ali no teclado Então eu uso bastante O atalho de pulo, tá? Vamos mostrar para vocês Como é que vai funcionar o combate Eu vou morrer, provavelmente, nesse combate Mas não é o foco demais aqui, né? Mas o negócio é o seguinte Tem aqui a galerinha Pá, ô, e aí, gente? Tá? Vou sair Aqui eu não posso entrar Então vamos mandar um agachãozinho Rolou um sucesso Ainda não me esconder, mas tudo bem Vamos começar na porrada Eu vou começar aqui, ó Estralando Um ataquezão Na cabeça dessa otária E aí apareceu o menuzinho ali De reações, né? Porque, ó Preciso de três Rolou nove Vou rodar ataque temerário Acertei Galera tá irada Puxou a arma E o pau vai cantar Certo? Eu devo morrer aqui, tá? Não tô muito preparado pra essa briga Mas só let's go Olha aí, rapaz Ficou invisível É, mano Quem é ligeiro É... Quem sabe quem é Sabe quem é, né? Vamos botar o Astarion pra cá E aí eu quero, por exemplo Mano, isso aqui tem que ficar bem ligeiro Mas o sistema de cores Ele é bem legal, tá? O que for ação É que eu pulei O que for ação Vai tá verde Como vocês podem ver aí pela tela, né? Evidentemente O que a ação é verde, né? Mas eu queria mostrar pra vocês Que a ação bônus O Astarion seria o melhor pra fazer isso, né? O triângulo encerra o turno Mas as ações bônus Elas vão aparecer como laranja, tá? Então é bem importante você ficar de olho nisso aqui Principalmente no Astarion Porque o Astarion tem dois tipos de agachamento, né? Ele tem o esconder-se verde E ele vai ter um esconder-se laranja também Que é uma ação bônus, tá? Eu vou aqui, por exemplo Agora puxar com ela Eu acho isso aqui excelente, tá? E personalizar essa roda aqui Vai te deixar com a sua vida bem facilitada Eu não gosto da organização automática que o jogo fez Não é das melhores, não Eu vou soltar um Summon aqui Que o Summon aqui vai me ajudar a comprar umas tretas por aqui Aí eu vou mover um Pokéão Brauma E aí mover, vocês podem ver que vira a volta A ser cliques, né? E aí eu vou lançar um... O que? Vou lançar uma magia aqui Foda-se Tô cagando Só Nossa Nossa Que belo Tapa Vamos já mandar aqui, ó Aquele rushzão de Ah, mas ela já usou ação, né? Ela tá sem ação Mas vamos colar pelo menos aqui Não vamos dar espaço, né? Pra brincadeira Ficou uma flecha de gelo, olha que malandra Enquanto isso a gente tem um personagem perdido por aí, né? Mas vamos lá Vamos pegar aqui primeiro esse aqui Encerrei o turno Ah, encerrei o turno sem querer Viram que eu apertei o botão de encerrar o turno sem querer? Se você tivesse só esse personagem, já era Mas quando você tem dois personagens dividindo o turno Você consegue retornar naquele personagem E cancelar o fim de turno Tá vendo ali com o triângulo? Então eu posso cancelar do fim de turno E mandar uma segunda ação, né? Que é o que eu queria Eu queria mandar uma coronhada nessa aqui Beleza Critei Mandei um 6 Foi excelente Agora eu quero encerrar o turno E aí o meu garfo Vai dar uma garfada ali Ranquei 12 Matei o trouxa E vamos seguir o baile Aqui tá a vendedora, né? Ela tá invisível No! Armadilhaça Caraca, tomei Ah, mas você jogou no fogo? Ah, que inteligente E dá uma celeridade na que tá no chão Beleza Aqui a gente consegue brincar um pouquinho mais Como eu falei, ó Ele tem um esconder-se Laranja e ele tem um esconder-se verde, tá? Tem que ficar ligeiro com isso aqui Eu quero conferir Mas eu não tô numa área muito boa Então eu vou jogar ali pra cá Vou jogar uma ação Esperta de me esconder E vou dar ali uma flechada Um ataque furtivo à distância Vai ser uma bela porrada Na rua Tomou mais 15 de dano Finalizamos Aqui eu vou Dá-lhe Tapa Nossa Senhora Que isso, cara? É... Tá, e aí eu vou, mano Pô, nem precisa entrar em frenesia Na real Eu não vou salvar essa luta aqui Eu vou tentar ainda salvar meu save Do Rogalai, pô Eu avancei muito Já terminei tudo isso aqui Já Que vacilo, cara Eu tô com medo Porque vai um ficar em cima do outro Eu vou ter que fazer backup Agora eu vou ter que tomar um monte de cuidados aqui Mas beleza Vamos começar aqui na brincadeira Então quem que tá jogando agora é a Laez Eu acho que com a flechadinha aqui Já vai ser suficiente Laez Eu vou mudar ali Errei É óbvio que eu errei, né? Mas morreu no fogo, né? Aqui é ruim porque A umbral minha Acho que foi de base total, né? Foi? Beleza Então a gente vai só realmente Mandar aí aquela flechadinha No esqueminha da vantagem, né? Cadê a minha super flechada? Não tem Eu não tenho Ele tá indisponível Não entendi Ele tá sem arco? Um arco? Sei lá Não entendi não Entendi porque ele tá me dando indisponível Mas tudo bem Vou dar uma flechada normal aqui mesmo Já vai morrer, já Tá lá Mortinha Voltamos E aí aqui a gente volta Preciso levantar A galera toda burra Preciso levantar a umbral ali, né? Então vamos já puxar aqui Vamos lá pro nosso pergaminho Vai liberar Vou dar um clique nela E vamos mandar ela nascer aqui E tá tudo certo Levantada E deu pra entender O negócio funciona bem Você tem como manipular eles O personagem muito bem Com o tempo você vai pegar a agilidade Você vai conseguir jogar de boa Vai demorar um pouquinho, tá? Mesmo eu que conheço os comandos Que conheço essas coisas Às vezes me perco Fui jogar no Rogalai Eu tava com bastante tempo No avião e tudo Mas, mano, redondinho Como vocês puderam ver O negócio funciona bem Já com os comandos, né? Quando você estiver jogando no Playstation Não vai aparecer RB Vai aparecer R1 e tal E dessa maneira Eu acho que pelo menos Vocês podem ficar tranquilos Que sim, o jogo está perfeito No seu controle Aliás, né? Como eu falei Eu vou deixar aí na descrição O link do controle Do 8-bitdo Que eu uso pra conectar O controle no PC Ele controla Ele caneta pro fio também Mas assim eu evito o fio E vou deixar também Desse controle lindo Aqui da Playstation, tá? Também vai estar na Amazon Eu tô usando bastante Meu link de afiliado Vocês podem ver Que isso aí dá uma força, mano É legal E aí vocês compram um produto E eu ganho umas moedinhas, tá? Não é patrocinado É diferente É patrocinado Só que eu ganho umas moedinhas Quando você compra no meu link Então se você quiser Um controlão bonitão Desse aqui, o Midnight Vai ter link aí também Na descrição do controle Do Playstation 5 Fechou? É isso, gente Obrigado, espero que tenham gostado Desculpa, eu não tava voltando Ainda com as builds Eu tô quase batendo nível 10 Na minha campanha principal Eu tô jogando só em live Então assim que eu bater nível 10 Aí eu volto com os vídeos De builds aqui No nível 10 Que vai ser bem legal de fazer, tá? E aí vai ser mais pra brincar mesmo Porque é só mais da minha estratégia Mais pra gente conversar Durante a hora do almoço Eu acho que vai ser legal É isso Tamo junto Muito obrigado Um beijo Até a próxima É nóis E tchau